Adeus, rio, vira, se cava Da linda Piracicaba, Piracicaba É minha vida Já foi o rio mais bonito Quem conheceu acredita Da linda Piracicaba Foi o cartão de visita A cachoeira mormorante De água pura e cristalina Era o pé que enfeitava Nossa noiva da colina Adeus, rio, vira, se cava Adeus, terra tão querida Estochando na despedida Piracicaba, Piracicaba É minha vida Entre águas poluídas Vejo lágrimas correndo São as lágrimas do povo Pelo rio que está morrendo Eu também estou chorando E a tristeza não acaba Eu choro por ver morrendo O rio de Piracicaba Adeus, rio, Piracicaba Adeus, terra tão querida Estou chorando Estou chorando Na despedida Piracicaba, Piracicaba É minha vida É minha vida É minha vida